Música O quarto dia de protestos dos caminhoneiros foi marcado por manifestações em várias rodovias do país. Em Curitiba, logo cedo, a marginal da linha verde foi tomada por caminhões no Prado Velho. Buzinaço e muita reclamação. Os protestos são contra o aumento do preço do óleo diesel, praticado pelos postos de gasolina. Com a paralisação, o abastecimento de alimentos e combustível foi interrompido em várias regiões. Na capital, as filas nos postos para abastecer passaram de 3 quilômetros. Neste posto, no Pilarzinho, houve uma discussão. Um rapaz tentou furar a fila e arranjou briga com outros motoristas. Infelizmente, é a reivindicação. A gente não quer prejudicar o povo, a gente não quer nada. A gente pede só o apoio do povo, porque nós não estamos lutando só pela gente. A gente está tentando mudar o Brasil, fazer um Brasil diferente. Acho que para todo mundo, né? Tanto para o funcionário que tem um caminhão, quanto para o empresário que tem 10 caminhões. Não está fácil para ninguém. Aqui na Linha Verde, estão reunidos aproximadamente 170 caminhoneiros. Eles estão indo em direção ao Palácio do Governo, no Centro Cívico. Eles passarão pelo centro, onde o trânsito deverá ficar complicado.